Não digo se temos agora, estou esperando a chegada, estou capaz de trazer minhas mãos, não é? Aqui você tem as placas. O que você faz? Uma das coisas para Apple é que Apple é uma empresa incrível colaborativa. E, então... Há muitas empresas que nós temos em Apple? Não. Zero. Nós não temos as empresas. Nós somos organizados como uma startup. Uma pessoa está em charge de software de iPhone. Uma pessoa está em charge de hardware de Mac. Uma pessoa está em charge de hardware de Mac. Uma pessoa está em charge de... Uma pessoa está em charge do... 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 Uma pessoa está em charge do...